Amigo, hoje eu resolvi te dizer Tudo que me abateu durante anos Foram dias de desassossego Tentando enfrentar o que me perseguia E cada vez que eu tentava se esconder Olhando pros seus olhos que me tirava atenção Como isso me machucou E cada vez que eu tentava se esconder Olhando suas paixões que me tirou do sério Mas eu não pude dizer não Hoje vou te falar O quanto eu guardei você Sentei só sem seu amor Mas mesmo assim guardei você E nada, nada pode responder O que eu sinto por você Só as estrelas podem dizer Os desejos que só eu pude ver E nada, nada pode responder O que eu sinto por você Só as estrelas podem dizer Os desejos que eu só pude ver E cada vez que eu tentava se esconder Olhando pros seus olhos que me tirava atenção Como isso me machucou E cada vez que eu tentava se esconder Olhando suas paixões que me tirou do sério Mas eu não pude dizer não Hoje vou te falar O quanto eu guardei você Sentei só sem seu amor Mas mesmo assim guardei você E nada, nada pode responder O que eu sinto por você Só as estrelas podem dizer Os desejos que só eu pude ver E nada, nada pode responder O que eu sinto por você Só as estrelas podem dizer Os desejos que só eu pude ver O que eu sinto por você O que eu sinto por você O que eu sinto por você Eu sinto por você E nada, nada pode responder